Então pessoal, tudo teve início há muitos e muitos anos atrás, com as crenças instaladas dos pais, que veio vindo de geração, dos avós, dos pais, dos meus pais, e crenças, das limitações que limitavam a minha vida. E em 2021, no início do ano, foi um ano maravilhoso, onde eu cheguei no fundo do poço, como profissional na vida financeira, e os estudos, estudando, buscando conhecimento, eu descobri que na reprogramação, reprogramando a mente, tirando as crenças limitantes, tudo começou a mudar. E tudo começou a mudar na gratidão e na alegria. Substituir uma vibração frustrada, uma vibração de medo, uma vibração de que não ia dar certo, que não era possível, vou tentar, talvez, quem sabe, substituir tudo isso, todas as crenças por eu posso, eu tenho, eu consigo, eu governo, e tudo mudou. A gente vai conversando muito mais.